Chegou a hora de falar de negócios universitários. Atenção ao desafio. Terminar a faculdade e montar o próprio negócio é o sonho de todo jovem universitário. Mas como fazer isso sem ter noção alguma de administração? Esses irmãos criaram um jogo que ensina conceitos de empreendedorismo para universitários. Bem, para você jogar o jogo só basta entrar no site do desafio Sebrae e se inscrever. E para jogar é fácil? É muito fácil. Basicamente se trata de você criar o seu empreendimento e seguir com ele, certo? Gerenciando. Então você clica no novo jogo, seleciona o modelo de negócio, temos padaria, salão de beleza e uma farmácia, você escolhe qualquer um deles. Durante o jogo o seu objetivo é basicamente encontrar um local para estabelecer seu negócio, depois que seu negócio estabelecer, comprar funcionários, comprar insumos e depois gerenciar ele até fazer com que sua pontuação chegue a um milhão. A dupla conquistou o sexto lugar no desafio universitário empreendedor, promovido pelo Sebrae. O desafio foi desenvolvido pelo Sebrae, voltado para os universitários de qualquer curso. O objetivo do jogo é desenvolver o lado empreendedor desses universitários, para que agregue o valor dentro desse período do curso que eles estão fazendo na faculdade. Foram quase 400 projetos de todo o Brasil e apenas 10 finalistas. Com a conquista do sexto lugar, os jovens não revelaram apenas o talento para construir jogos, mas descobriram também o gosto pelo empreendedorismo. Com o dinheiro do prêmio, os irmãos montaram o próprio escritório. Com humildade a gente está sempre aprendendo, crescendo. Tem muito trabalho pela frente, mas é prazeroso. Tudo que você expõe esforço naquilo vai evoluindo, vai crescendo, de acordo com o esforço aplicado. Legenda Adriana Zanotto